Sovia O rei mandou a gente se ajudar O rei mandou o povo se agilizar O rei mandou a gente olhar pra frente Na verdade o parceiro rei tá dentro da mente Partideiro indigesto eu sou E sei que sou A procura da batida eu vou E vou que vou O flagrante tá na mente Acabou, acabou Fecha a conta e passa a regra que eu tô, que tô Muito respeito aos arquitetos da música brasileira Os verdadeiros, aqueles que nunca tão de bobeira Que no quintal ou na escola o samba é de primeira Poeta ou operário De segunda a segunda-feira Tá na hora de bater essa parada Da mesa ser virada De parar com a conversa fiada Bate forte no meu peito do jeito que não tem fim Bate surdo, agogô, pandeiro e tamborim Sovia Meu povo vem vendecendo a cidade Vai até carnaval de verdade O samba não se acabou Então chega pra cá que o globo chegou O samba não se acabou Não adianta reclamar que não tem caô O que passou, passou Carnaval diferente foi que o rei mandou E é nesse que eu vou E nem importa qual direção que eu tô Simbora! Produto nacional de exportação do bom Identidade nacional só pra quem tem o dom Vacilou, sambou literalmente na parada Essa é pra deixar qualquer cadeira quebrada Quem diz que o povo esquece facilmente Te engana novamente Não quer que você olhe pra frente Força e coragem pra afetar tudo que vem Diz que tem, diz que tem, diz que tem também Sovia Muito respeito aos verdadeiros arquitetos da música brasileira Comigo Tenta queんです que tem a vida Último Chico Saez Tenta que tem, diz que tem, diz que tem! O do deificador A desejo 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 O do deificador A desejo Eu amigo Do deificador Covo É o mesmo Photo Cri E o mesmo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti